Oi galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Clara, figurinha da Arya Eu vou fazer 5 anos A minha faixinha vai ser da Frozen Fever Olha que linda minha roupa E pra comemorar Eu vou fazer uma erva brilhante da Frozen Pessoal, dá o seu like Gente, olha só, a gente já tá na textura Você quer aprender como se faz essa lacinha linda? Então vem comigo Vai precisar de corante verde De água borlicarda Vai precisar de bicarbonato De sódio Ó seus parentes E glitter verde E esse glitter aqui Dois potes de vidro E uma colher Primeiro eu vou colar essa Botando a cola Tá soltando o ponto Gente, uma cola dessa Custa 2 reais Só 2 Quando a gente vai precisar de 2 colas A gente vai precisar de 4 reais Vou botar essa cola Que vai precisar de 2 tubos Gente, essa árvore borlicarda Custou 2 reais E eu vou abrir pra botar ali Gente, agora eu vou pegar 2 colheres de carbonato de soja E eu vou botar aqui 2 colheres cheia Não é, rapaz? Uma Eu vou botar essa cheia agora Gente, tem que mexer até a para de fazer as bolinhas Não pode ficar nenhuma bolinha Gente, a minha moeba não leva borox Porque a mamãe leu Se a gente ingerir o boro A gente pode morrer Porque é muito tocos Não, deixa assim Deixa assim Eu não gosto Porque o boro É peronoso Gente, agora que a gente Ele botou a cola A gente vai botar o Glee Esse aqui é o prateado Gente, parece grama, né? Gente, eu vou botar só a metade desse índio Se a gente botar muita água dessa A massinha fica muito, muito dura Gente, tá ficando clarinho Gente, eu vou botar mais um pouquinho Porque ficou muito claro Gente, eu vou botar mais dessa misturinha que eu fiz Gente, já tá virando, olha Já tá virando, ó Gente, agora eu vou pegar essa moeda E vou botar aqui Todinha Gente, agora eu vou lavar essa moeda aqui, ó Que legal Fazer assim Pessoal, dá o seu like Gente, olha só Ela já tá na textura Gente, agora eu vou secar essa moeda Gente, é bom você deixar bem isso aqui Gente, olha Tá na textura de chiclete Como não cabe isso tudo na minha mão Olha só Olha só Olha só Olha só Olha que eu consigo fazer e não desmanche Gente, aqui está a nossa moeda Gente, a textura da Samoeda ficou ótima Gente, também você pode fazer uma minhoca Gente, também você pode fazer uma minhoca Que ela faz Eu acabei de fazer Ó Não grudou, gente Não grudou, gente Ai, não consigo tirar Tô preso Enganei Não gruda Não gruda na canete Não gruda em lugar nenhum, gente Não grudou Tá Não grudou Gente, grudou Relax Não grudou Não gruda Não gruda Não mistura Gente, não grudou Não gruda nenhum cabelo Eu não quero ficar no chão Gente, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Agora Beijo do seu coração Até o próximo vídeo Tchau, tchau